Começamos a partir de hoje à tarde, a partir das 18h, uma abertura e uma resposta fundamental na cidade de Lisboa à população sem abrigo. São 40 camas que passamos a ter aqui, no pavião do Casal Vistoso, à disposição desta que é uma das populações mais vulneráveis. Neste sentido, a proteção civil e os direitos sociais da cidade de Lisboa puderam ter esta capacidade de organização e de montar todo este espaço, ao mesmo tempo que contámos com outros departamentos da Câmara, como o Desporto e a Higiene Urbana, para que pudéssemos ter uma resposta cabal. Tivemos todos os cuidados do ponto de vista de resposta à população e, nesse sentido, qualquer pessoa que aqui seja sinalizada pelas equipas técnicas de rua tem acesso à sua higienização e, portanto, podem tomar um banho quente, ao mesmo tempo que também usufruem aqui de uma refeição, o jantar, neste espaço. Tivemos também cuidado, face a uma das crescentes realidades que existe, que é a população sem abrigo com animais, nesse sentido, quer a Casa dos Animais de Lisboa, quer a Animal Life garantir um conjunto de condições para aqui estarem, quer as boxes, quer a alimentação, para que depois, para que neste momento delicado, tenhamos uma resposta cada vez mais capaz que faça este desafio no Covid-19.